A deputada Tia Ju, presidente da Frente Parlamentar Pró-Infância, Adolescência e Adoção da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a LERJ, realizou no dia 27 de novembro de 2019, em comemoração aos 30 anos da Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, a primeira edição do projeto Parlamento Mirim, que aconteceu no grupamento do Corpo de Bombeiros do Alto da Boa Vista. Nós estamos esse mês comemorando os 30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança e Adolescente. E aí pensamos, junto com a minha assessoria, o que fazer? Eu tenho participado de alguns encontros, palestras que marcam esta data, os 30 anos desta Convenção importantíssima, onde 196 países aderiram, inclusive o Brasil. Essa Convenção, ela norteou a nossa Constituição Federal e também o Estatuto da Criança e Adolescente. Nós temos vivido uma sociedade onde não temos, eu digo não temos, porque eu também me incluo nisso, eu preciso me preocupar com isso, de levar as nossas crianças e adolescentes a participarem da nossa democracia. Eles têm ideias, eles têm pensamentos, eles têm vontades e anseios e às vezes eles não participam desse processo. Então nós pensamos, vamos comemorar esses 30 anos, trazendo a participação das crianças e adolescentes, com sugestão de projetos de leis, levar a eles o entendimento do que é democracia, do que é o parlamento, do que é o poder executivo, o poder legislativo, para que eles possam entender este processo e participar mais efetivamente. A realização da oficina contou com a participação de assessores da deputada, professores e cerca de 50 alunos das escolas municipais Marque Ferréz e Menezes Vieira, com idades entre 10 e 15 anos. As duas escolas são do alto da Boa Vista, as crianças que estão participando desse parlamento mirim, também aqui agora, ao fundo nós temos alguns deputados mirins, produzindo junto com o apoio de assessores meus, projetos de lei, atrás tem outros deputados mirins, também dando sugestões de projetos de leis, criamos por votação a CCJ, que vai analisar esses projetos. E qual é a nossa ideia? Levar de fato esses projetos produzidos a partir desses alunos para a Assembleia Legislativa. Eu vou protocolar e vou propor eles. E na justificativa vai ficar bem claro que a produção e a ideia do projeto foi a partir dos alunos do alto da Boa Vista. Isso é democrático, isso é uma democracia de representação, de inclusão, de participação e é a democracia que a gente tanto quer para o nosso país. A equipe mostrou aos adolescentes como funciona uma casa legislativa e o papel dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Após as palestras, os alunos simularam as eleições do Parlamento Mirim, da Mesa Diretora e das Comissões e elaboraram projetos que foram votados pelo Plenário. Eu achei que foi bem legal e foi bem interessante a gente aprender como são as funções de todo mundo, da Mesa Diretora, da CCJ, dos deputados. Eu achei que foi muito legal e muito interessante. Você gostou dos projetos que foram aprovados aqui? Sim. Você se lembra de algum projeto que foi importante? Você se lembra de um projeto? O projeto Busão ao todo foi um projeto muito bom e eu também lembro do projeto de ter psicólogo nas escolas. E realmente é bem importante porque tem família que não tem condição de pagar algum psicólogo para a criança, para o filho ou para a filha e às vezes a filha precisa bastante. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que aconteceu aqui, se você gostou e o que você aprendeu. Eu gostei muito e a gente aprendeu sobre os nossos direitos, né? E a gente teve a votação e tal e a gente falou sobre leis que a gente acha que deveria exigir. Logo do início, a senhora, na palestra, a senhora fez uma exposição, explicou como é que funciona o Parlamento, como é que são formadas as comissões, a mesa diretora. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso aí, se as crianças entenderam. Entenderam, sim. Para que eles pudessem participar, compreendendo de fato, a gente teve que explicar qual a função do deputado, como funciona a Assembleia Legislativa, que ela é composta de uma mesa diretora. Inclusive, nós criamos essa mesa diretora, que eles estão também lá e é quem vão fazer a votação, o processo de votação. Tem o presidente, vice-presidente, terceiro vice-presidente, tem o secretário da mesa, né? Então, a gente quer que eles, de fato, vivam um pouco do que é o Parlamento. Foi explicado para eles sobre as comissões, os projetos são feitos e passa pela CCJ, criamos a CCJ, Mirim, né? Nós estamos tentando fazer eles vivenciar o Parlamento, para que eles entendam o processo legislativo. E de como se dá, como chega ao final uma lei sancionada ou promulgada? Sancionada pelo governador ou promulgada pela Assembleia Legislativa? Então, nós ensinamos aqui para eles esse processo e agora nós vamos fazer eles viver na prática, como deputados, mirins, como presidentes da mesa diretora e como componente da CCJ, Mirim, que foi criada aqui hoje. A gente tem que tomar o conhecimento também da diferença do Poder Legislativo, do Poder Legislativo, qual o papel do governador, o papel do Parlamento. A senhora também explicou isso lá? Isso, explicamos sim, qual a função do vereador, qual a função do deputado, qual a função, o papel principal do Poder Executivo, qual o representante desses poderes, do Executivo Estadual, governador, do Executivo Municipal, prefeito. O prefeito tem a Câmara Municipal, a qual vai aprovar as leis do município. E temos o Parlamento, que é a Assembleia Legislativa, que vão votar as leis do Estado. Então, explicamos tudo claramente para eles. A gente vê que as nossas crianças e adolescentes estão sem conhecimento. Muito poucos conseguiram responder qual o papel de cada um e compreender como funciona esse processo. Eles precisam entender que a vida deles são balizadas por isso. Também não deixei de falar sobre a Carta Magna, que é a nossa Constituição, e a carta que dá o suporte e a garantia de direitos, trazendo também os deveres para as crianças e adolescentes, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Também deixei claro para eles sobre a questão do ato infracional quando se infrige as leis. Adolescentes, a partir dos 12 anos, eles infringiram as leis e eles vão também responder por atos infracionais e terão suas sanções. Pode ser desde uma medida em meio aberto ou uma medida de privação de liberdade, que é que eles vão para a instituição do Degase, passam por um processo horrível, porque aqui na minha concepção é um sistema muito sucateado e que não reabilita os nossos jovens, que não reeduca, que não traz a socioeducação. Nós temos lutado muito por isso também, porque o mais importante é fazer com que o adolescente que cometeu ato infracional entenda que ele errou e que ele volte para a sociedade entendendo que ele não fará mais aquilo, que não é bom fazer mais aquilo. E o nosso sistema, infelizmente, não consegue, não tem tido a capacidade de transformar os nossos adolescentes. Ao final, a deputada Tia Ju falou sobre a importância da iniciativa. Primeiramente, eu quero agradecer por esse encontro aqui no Alto da Boa Vista. O que a senhora achou de estar aqui, nesse lugar? E o que a senhora achou da nossa cultura? Olha, maravilhoso estar com vocês. O meu nome de guerra é Tia Ju, não é à toa. Eu gosto muito de trabalhar com as crianças e com os adolescentes. Vocês são os mandatários do meu mandato, é a minha bandeira principal. E é muito importante a gente ouvir vocês. Eu venho batendo nessa tecla que a gente precisa produzir leis e políticas públicas para crianças e adolescentes ouvindo vocês. Porque vocês também têm boas ideias, vocês têm muitas ideias e vocês vivem a necessidade do dia a dia. Então, para mim, é muito importante e especial demais estar com vocês. Eu é que agradeço por vocês disponibilizarem, terem esse prazer de estar com a gente e eu poder, enquanto deputada estadual, ouvir vocês e levar as proposições de vocês para a Assembleia Legislativa.